Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, o telespectador vai acompanhando imagens do nosso Motonic, do nosso Raul Macuciama, que vai trazer informações a respeito de mais uma ocorrência em nosso município. Agora sim, já é possível falar com o Raul Macuciama. Firmativo Marconi, trata-se de uma situação envolvendo um transeunte no bairro de Olaria, esse bairro que fica próximo ao centro da cidade e também é um polo da moda íntima, onde existem muitas lojas, muitos comércios direcionados para a venda da lingerie e de peças do nosso polo de moda íntima do município de Nova Friburgo. Já é noite aqui em Olaria, Marconi, a situação é que uma jovem, ao atravessar a rua, Marconi não percebeu o veículo que vinha no sentido contrário e foi atingida pelo mesmo. A mãe da jovem se encontra no local, a equipe do Corpo de Bombeiros começa a fazer os primeiros socorros, muitos populares foram solidários e continuam solidários aqui à situação da jovem e também do motorista do veículo, que foi surpreendido por essa situação. Nós já fizemos matérias em outros pontos da cidade, também na Chácara do Paraíso, onde uma estudante desceu do ônibus e não percebeu a aproximação de uma Kombi e também foi atingida pela mesma. Eu, Marconi, que fico sempre nas ruas, percebo e ouço até de professores, que mesmo os professores pedindo no final das aulas que os alunos tenham o máximo de cuidado ao voltar para as suas casas e que evitem também ficar nas ruas, que busquem voltar para as suas residências, porque os seus pais estão trabalhando e ficam preocupados se os mesmos não retornam logo para as suas residências depois de receberem as instruções, terem as aulas nos colégios de nosso município. E agora mais uma situação envolvendo uma adolescente, ela reclama de muita dor, Marconi, e o parabrisa do veículo foi destruído no momento do choque. Informações então trazidas pelo nosso Motolink, é uma jovem que sofreu um atropelamento, pelo menos as informações trazidas que o nosso Motolink naturalmente pegou com populares, é que a jovem esqueceu de olhar para o lado e acabou sendo atropelada. Não é uma versão definitiva, ele apenas ouviu isso de populares no local. Agora, de qualquer forma, eu mesmo já aconteceu isso. Você no ímpeto, você vai atravessar a rua, ao invés de olhar, não olha e quando vê o carro está quase em cima. Então é importante você estar sempre atento. Muitas das vezes, nosso trânsito é traiçoeiro, você imagina que a mão é única, mas é dupla, aí você olha só para o outro lado da outra mão, esquece da mão que você está, e você na hora de atravessar dá aquele branco, vamos dizer assim, e a pessoa acaba sendo atropelada. Então é importante, efetivamente, você estar sempre atento na hora da travessia. Isso que o Raul Bacuciama falou é comum, a criança vê o pai chegando, a mãe chegando, ela sai correndo disparada para abraçar o pai, para abraçar a mãe, ou então sai correndo para atravessar uma via pública. Então é importante a gente educar os nossos filhos e a prefeitura agora vem fazendo uma campanha de mobilidade urbana. A gente vinha pedindo essas campanhas e, finalmente, a prefeitura de Nova Friburgo atende o nosso pedido. E essa campanha educativa no trânsito é fundamental a fim de trazer mais segurança, conscientizando tanto pedestre como também motorista, motociclista e ciclista. Porque eu não tenho o menor dúvida, Raul Bacuciama, que campanhas como essa salvam vidas. Com certeza, Marconi. Lembrando que as férias terminaram para as nossas instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, então é muito importante que os adolescentes, enfim, estejam sempre atentos e evitem atravessar ruas em locais onde não existem as faixas, buscar os sinais. É claro que temos deficiências também na questão dos sinais, mas as faixas existem, principalmente próximas escolas, Marconi. Então, que os alunos busquem atravessar e evitem aquelas brincadeiras, porque, infelizmente, Marconi, eu já presenciei muitas situações onde alguns adolescentes desafiam os veículos e acham até divertido a situação. Isso acaba criando situações de risco não só para esses alunos, uniformizados na maioria das vezes, mas também para os motoristas do nosso município e de outras cidades. Raul Bacuciama, agora a gente acompanha o corpo de bombeiros, colocando a jovem no interior da ambulância e imagens do nosso Raul Bacuciama. E agora vamos nos dirigir ao Hospital Raul Sertã e o nosso Raul Bacuciama vai trazer informações finais. Afirmativo, Marconi. A jovem está acordada, conversa com os profissionais do corpo de bombeiros. A sua mãe também, Marconi, chegou no local do acidente e está fazendo companhia-filha aqui. Agora irá ao Hospital Raul Sertã e o hospital também já tem noção da situação e sabe que em situações como essa de atropelamento, assim como de quedas também, é necessário fazer aquelas radiografias tão importantes e essas radiografias vêm acontecendo. Isso é realmente importante. Os profissionais do Hospital Raul Sertã sabem da importância que tem o ser humano para toda a sociedade. O espectador então acompanhou essa matéria pela nova TV Calau 14. Nós torcemos todos para que a jovem possa se recuperar o mais breve possível. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.